Uma psicóloga e duas assistentes sociais vão avaliar a situação das brasileiras que decidiram ficar no Suriname. A previsão é que a equipe volte ao Brasil na próxima sexta-feira. Se for necessário, serão enviados médicos ao país vizinho para que seja feito um trabalho de prevenção à gravidez e também a doenças sexualmente transmissíveis. Procedimento padrão aqui no Brasil em casos de violência sexual. No dia 30 de dezembro, um avião da Força Aérea Brasileira foi a Paramaribo, capital do Suriname, resgatar as vítimas do ataque de sorinameses, descendentes de escravos que mantém tradições e leis próprias em garimpos da região. Cerca de 200 estrangeiros, entre brasileiros, chineses e javaneses, foram agredidos e muitas mulheres estupradas. O motivo seria vingar a morte de um morador nativo que teria sido provocada por um brasileiro.